Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Maluco aqui ó, tadinho ele tá pensando o que que tá acontecendo aqui nessa porra Então, tô eu aqui, consegui uma W4 Há poucos dias ver, através da ajuda do meu amigo Cristiano, marido da nossa build Tá aqui nesse personagem Ela tá mais 11, eu tenho 2 TCA e eu vou tentar pôr ela mais 13 A chance disso dar errado é muito grande Muito, muito, muito grande E pode ser que dê errado, mas não tem problema, tá? Tá bem tranquilo de arrumar TCA agora Pelo menos mais 11 eu sei que é fácil pra eu deixar ela mais 11 de volta Mas não tem nada a fazer com esse TCA aqui Pensei, vou fazer o que? Cagada! O que que eu sou profissional em fazer? Cagada meus amigos Então, a gente vai tentar deixar essa fichona aqui mais 13 Vamos ver se vai dar boa Eu acho que não vai dar Mas, brasileiro é uma desgraça, né cara? Eu acredito até o último minuto da vida dele Aqui que tá com esse personagem meu aqui, o Monster Eu gosto de BM, né? Como vocês podem ver aqui, ó 3 BM Esse aqui é 700, esse aqui é 1377, esse aqui é 800 e pouquinho Vamos ver como é que tá as combinações Música Pela lógica, não tem nada a ver, né? Aqui é outro sistema aqui, gente De upar Essa asa aqui, quando vocês podem ver, ela não tem luck Então Com o TOL Ela vai pra 65% E agora Vamos lá, senhoras Vamos lá, vamos lá Seja Seja o que Deus quiser, viu? E Deu boa Foi pra mais de 12 E Combina Deu boa It's time to stand up, time to take a red pill To make this all work, gonna die on this hill Be ready to fight and be ready to kill It's hard to say, huh? Get the red pill That's the first time to get rid of the yellow pill To make this all work, gonna die on this hill Be ready to kill You cannot stop me, I'm gonna make it to the top of the sea You cannot break me, this one's time to take it Got a niche man I'm making And now, 65% to get more than 13% Or, I'm gonna die on this, guys That's it My dear God, I don't want to see, man Let's go Let's go Putz Falhou, caralho Não, não falhou, não Ae, porra Muito bom É isso aí, galera Puta que me pariu, velho É muita sorte Ae, muito bom Muito bom Muito bom Mais 13% Excelente 50% aqui, ó Ficou diferente Ae, muito bem Mais 13%, ótimo Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Agora a gente tá com mais 13% Já deu uma melhorada, né, cara? Pra quem tava usando a alza balde Pra tirar x1 aí Pô, excelente, cara Excelente Eu achei que ela ia mudar alguma região no brilho dela Porque algumas asas no mais 13 já muda Mudou pouca coisa aqui, ó Em cima Mas ela não mudou É... O que eu esperava que pudesse mudar Mas... Batem esse do safado aqui Aqui, ó Vamos tirar o nome deles Porque eu vou fazer a thumb e meio, tá assim, cara A thumbzinha deles aqui, ó Vai ser bem assim, vai ficar bem legal, cara Só que tá em forno pra ficar aqui no meio, né? Seu filha da puta Caramba, né? Estirado com... Um personagem master também, né, cara, ó Aí, ó Perfeito Agora, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Legal, galera Tô muito, 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 muito contente por ter conseguido deixar essa asa no mais 13 Eu tava 100% de certeza que eu ia falhar essa asa 100% de certeza E me surpreendeu, cara Dessa vez eu fiquei bem surpreso Deu certo a parada Ficou mais 13 sem luck É brabo demais E é isso, mano Quem não arrisca não tem essa porra É que eu falo pros caras Você quer ter a parada, mano? Se arriscar, mas você é louco Foda-se, cara Tá aí, ó Beleza? Se eu não tivesse arriscado, continuaria com ela mais 11, hein? Fechou, meu irmão? É isso aí, mano Beleza? É aqui, ó Os bravos aqui, mano Sai na porrada aqui esses dentes Vê aqui, ó Os malucos tudo bravos aqui, mano É nóis Fechou? Galera Quem curtiu Deixa aquele comentário Deixa o seu like Inscreva-se no canal Se não for inscrito ainda Se você gosta desse tipo de vídeo Coloca lá, pô Faz mais assim Faz mais assim Que a gente faz Fechou? Tamo junto Boa terça-feira pra nós Sabadão, asa, arca ao ar Agora diazinha mais 13, viu? Um abraço, galera Falou Tchau